É com um grande prazer que a TV Negritude está aqui no Cine Antiquário. E, para variar eu esqueço os nomes, mas nós estamos com a Roselaine, certo? Sim. Que vai nos contar essa maravilhosa história. Boa noite, obrigado por estar na TV Negritude. Conte essa maravilhosa história desse lugar aqui. Primeiramente, boa noite para todos. E é isso. O Cine Antiquário está localizado em Analandia. É um prédio histórico da cidade. Onde aconteciam os eventos, na verdade, todo sábado na nossa cidade. Então, funcionava aqui o cinema em 1950. E o que acontece? Em 1970 fechou. Então, o prédio ficou aqui. Aconteceu várias... Já foi vários... Vários comércios, né? E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer aqui o prédio, né? Trouxe uma loja para cá. Para trabalhar com móveis usados e restauração de móveis. Que é o meu trabalho. E o que aconteceu? Durante esse período todo, aconteceu essa renovação da parte da restauração. E foi se transformando, na verdade, em um antipário. Aos poucos, né? Foi vindo, assim, na fase de transformação mesmo, né? Porque era uma loja com uma especialidade e se transformou em outra. E aí, é isso. Então, o que acontece? O que eu gosto daqui, que eu estou trazendo? Todo aquele montante. Lembranças do pessoal que entra na minha loja todo esse longo tempo que eu estou aqui. Já faz 12 anos. Sim. Então, o que acontece? O que é mais gostoso? Trabalhar com a antiguidade. Trabalhar com os móveis. Tudo tem história. E trabalhar recebendo as pessoas que frequentavam aqui, quando era criança. Então, o pessoal vem e lembra. Poxa, eu vim aqui e sentava em tal poltrona. Ficava ali, meu pai e minha mãe me colocavam ali. Alguns casais começaram a namorar. Então, é toda uma história tremenda. Cada pessoa que entra, que vem, deixa uma recordação. Então, é isso. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou anotando, registrando tudo isso, porque é interessante. É tudo uma história. Eu não quero que se perde. Toda história é importante. Toda história tem sentimento. Tem boas lembranças. E é isso. Eu gosto. Amo. O meu trabalho é incrível. Eu, particularmente, sou fã de mim mesma. Eu gostaria que você falasse o endereço, o telefone, o local onde você está. Então, é Analandia, Avenida 1, número 348. Próximo da praça, né? É, na esquina do jardim, né? Na esquina do jardim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história e venham conhecer também, fazer parte da história daqui. Pra gente conversar e eu trazer mais lembranças, mais histórias, mais conhecimento, né? Nesse tempo todo, essas pessoas que vieram aqui e têm lembranças, alguma marcou mais? Ou qualquer uma, né? Porque a lembrança, ela é bonita de todos, né? De todos. Eu gosto de todas as histórias. Até, às vezes, vem um que já contou a mesma história pra mim. Há dez anos atrás, eu fiz o que eu não lembro. Eu escuto tudo de novo. Faz parte de deixar a pessoa lembrar. Deixar a pessoa recordar, né? Olha, aqui ficavam tal, pessoas, meus amigos ali. E eu gosto muito da história, na verdade, do filho do dono que era do cinema. Porque toda vez que ele vem, ele me conta que ele vinha preparar o cinema pra receber o pessoal. E aí, tá, não consigo lembrar. Porque é tanta gente, não vou me recordar agora. Mas o que acontece? Então, ele vem aqui, ele começa, me lembra aqui, ele preparava o cinema. Então, ele vinha muito antes do pessoal. A sessão do cinema era a partir das cinco da tarde. Ele já vinha varrer todo o salão, deixar tudo organizado. E, inclusive, ele contou uma história a primeira vez. Que ele veio pra cá, varreu tudo. Aconteceu o filme, né? Rodou o filme aí, o pessoal. Todos foram embora. Quando chegou na casa dele, o pai dele foi... Todo mundo já jantando, tudo na casa. Foram lembrar dele. Onde estava ele? E o que aconteceu? Ele estava muito cansado no dia. Ele veio pro cinema, varreu tudo. Deixou tudo organizado, participou do filme. E, o que aconteceu? Dormiu na poltrona. Todo mundo foi embora, apagou tudo o cinema. Ele foi embora. Os pais, né? Foi embora. E aí, ele... Voltaram a buscar ele. Você imagina, um prédio enorme desse tamanho. Uma criança dormindo na poltrona, acordada no meio da noite sozinho, né? Complicado. E foi bem assim, acho que foi bem difícil pra ele na época. Sim. Mas, assim, várias histórias. É muita, muita. Muita história legal. Não perco uma. Pode ser a mínima. Ó, tropecei ali no assoalho. Não importa. Tá certo. Toda a história, toda a lembrança. E é isso que eu gosto de registrar. Agora, aproveita e convida o povo pra vir conhecer o seu estabelecimento e conhecer a Analandia também. Conhecer a Analandia, que é uma cidade incrível, maravilhosa. É uma cidade que não tem como falar. Eu sou suspeita em falar porque eu nasci na cidade. Porém, eu só vim morar em Analandia há 12 anos. Eu nasci em Analandia, morei um ano e meio. Nunca nem lembrei daqui. Quando eu voltei pra cá pra abrir a loja, pra trabalhar no que eu gosto, eu lembrei que eu nasci em Analandia depois de um ano. Eu tenho orgulho de falar porque a cidade é linda, é atrativa, as pessoas são maravilhosas, as pessoas são comunicativas, receptivas. Tem aí o Joab, meu grande amigo, que é o guia. Nosso guia. Maravilhoso, guia turístico que não tem como não fazer uma amizade de irmandade com ele. Porque ele conhece tudo, ele sabe as histórias, ele sabe os lugares maravilhosos. E é isso, cada pessoa que vem tem que levar de Analandia, é isso. A nossa cultura, o nosso amor. Essa generosidade de trazer as pessoas pra realmente sentir o que é Analandia. Então é isso aí, eu convido vocês a vir pra conhecer. Eu até convido pra vir conhecer Analandia. E venha tomar um café aqui no Cinto de Quário. Com certeza. E voltaremos. Muito obrigado pela generosidade. Parabéns pela loja. A gente entra, fica encantado. E agora vamos distribuí-la pelo mundo, né? Isso. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto